Música 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 E proíbe, e proíbe, o fante, e o Papagana, vocês! E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, tem apetite do chão. E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, vocês! E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, vocês! E proíbe, o fante, e o Papagana, tem apetite do chão. E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, tem apetite do chão. E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, tem apetite do chão. E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, tem apetite do chão. E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, tem apetite do chão. E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, tem apetite do chão. E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, tem apetite do chão. E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, tem apetite do chão. E vejo a vela, puta sequela, e o Papagana, tem apetite do chão. Pega a rega com o negador Vou plantar na porta com a luz Toda a banda já te ganhou Tota e taca fogo na perna Se o Brasil legalizar, olê, olê Vou plantar na mente, eu vou plantar Se o Brasil legalizar, olê, olê Vou plantar na mente, eu vou plantar Pega a rega com o negador Vou plantar na porta com a luz Toda a banda já te ganhou Tota e taca fogo na perna Se o Brasil legalizar, olê, olê, olá Eu vou plantar se o Brasil legalizar Você, 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 eu vou plantar Se o Brasil legalizar, olê, olê Vou plantar na porta com a luz Toda a banda já te ganhou Se o Brasil legalizar, olê, 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 olê Se o Brasil legalizar, olê, 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 olê Eu vou plantar, olê, 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 Você aí, me salva o Becaê, me salva o Becaê Você aí, me salva o Becaê, me salva o Becaê Vou plantar aqui no chão, você vai ver nascer um camarão E vai fazer doer de tanto rir, enquanto não nascer Me salva o Becaê Você aí, me salva o Becaê, me salva o Becaê Vou plantar aqui no chão, você vai ver nascer um camarão E vai fazer doer de tanto rir, enquanto não nascer Me salva o Becaê Você aí, me salva o Becaê Me salva o Becaê Dá a semente pra quê? Dá a semente pra quê? Dá a semente pra eu parar de comprar Mamãe, 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 eu quero fumar Mamãe, eu quero fumar Mamãe, eu quero fumar Vou plantar aqui Dá a semente pra eu parar de comprar Aí aí, me salva o Becaê Eu sou um assume made, não exijo respeito Não quero fumar Mesmo aleau o Gê Não faço plantar É nem a minha Manga E nem do Nordeste é apenas su hora Blah, blah, blahô, blah Ai! Eu quero fumar A semente pra mim Dá a semente, um girl Dá a semente pra lado de comprar Fã, 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 fã eu quero fumar Fã, 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 fã eu quero fumar Fã, fã, fã na mente, irmão Fã, fã na mente, fã na mente Pra se organizar Fã, fã meu filho, o pés com o polão Pega esse bondinho e dá na minha mão Tem uma galera, nada federal Que não gosta disso e te chama de recalcão Fã, 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 fã eu quero fumar Mamãe eu quero voar Da semente Da semente Da semente Quotad team Eu quero voar Mamãe eu quero voar Chantar na mente Chantar na mente Chantar na mente Chantar na mente Chantar que Música Chegou a turma do menino Todo mundo chapa, mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Nós é que fumamos e eles que ficam todos Chegou a turma do menino Todo mundo chapa, mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Nós é que fumamos e eles que ficam todos Eu fumo sem compromisso A minha vida ninguém tem nada com isso Vem não, vem com qualquer bagana Vem com qualquer batim Vem sentista a turma do menino Chegou a turma do menino Todo mundo chapa, mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Nós é que fumamos e eles que ficam todos Eu fumo sem compromisso Na minha vida ninguém tem nada com isso Enquanto houver a grana, enquanto houver matinho, presente está a turma do penil. E o outro vai a turma do penil, todo mundo fuma, mas ninguém domina o porra. Ah, 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 mas ninguém domina o porra, nós é que fumamos e eles que ficam. Vamos lá na mesa da penil, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou ligar na pera, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá na mesa da penil, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá na mesa da penil, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá na mesa da conversa da surpresa. Cinco anos de bloco, nunca teve uma briga, nunca teve nada de ruim. É bonita. Só felicidade. Espero que ele continue assim. Sim, 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 homem. Esse é o clima. Tudo é um vício, né? Tudo é um vício, né? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?